Música Só acontece na boate de DJ Papão, hein? Música Tá show, tá show Aê! Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai com Jackson Vai com Jackson Vai com Jackson Chão, chão, chão Chão, chão Diriza, vai Diriza pra frente, pra frente, pra frente Vai pra frente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai